É vir e aproveitar os 46 anos de mercado da tapeçaria chique, olha, é barato, produtos ótimos e comece renovando sua casa. Tá vendo os tapetes raiz, um mais bonito que o outro? Aqui você encontra a parte de cortinas, persianas, tapetes, carpetes inclusive, e olha, tem uma cortina imperdível pro quarto da criançada, não é? Uma cortina na medida de 2,10 por 2, pra quarto infantil, ela já vem com ursinho de brinde. Apenas 4 parcelas de R$ 14,90. Você já tá vendo os preços, a tapeçaria chique imperdível, e agora 3 preços pra você em carpete. Começando por esse buclê aqui, que é o buclê chique. Bucê chique, apenas R$ 12,70m² colocado. Colocado com tudo, exceto a chapinha de porta, agora a gente tá vendo... Esse é o bandeirante, 6mm, é o capre, apenas R$ 17,70m² colocado. Exceto a chapinha e também esse 10mm. Esse é outro exemplo, 10mm, o buquê chique, apenas R$ 27,70m² colocado. Esse é o chique plus. Chique plus. R$ 27,90m² colocado. Agora tem muito mais, loja enorme pra você vir aproveitar, vai conhecendo um pouco mais. E agora a gente vai falar de um tapete, que tá um preço muito legal. A medida dele é 2, 2 por 1,5. Tá saindo quando? Apenas 10, não. 10 parcelas de? De R$ 7,50. 10 parcelinhas de R$ 7,50, você vem, olha... Uma grande variedade, várias marcas. E venha pra cá, porque inclusive tem as almofadas. Corre, vamos jogar a almofada pra cima? Por apenas R$ 4,90. R$ 4,90, R$ 4,90. E os tapetinhos de beira de cama emborrachado, pro quarto da criançada fica uma graça. Com a borracha flexível na medida de R$ 50, por R$ 75. Quanto é a cento cada tapetinho? Quatro parcelas de R$ 9,90, antiderrapante. E nós estamos aqui no Plaza Chique, no Antônio de Barros. Loja 51 e no Shopping Interlagos, loja 152. Telefone 6190. 5900, nossa central de vendas. É tapetaria? Chique, pode vir. Chique. Chique. Chique.